Por que você tá tão relaxada com o fucking apocalipse? Seja bem-vindos ao da Project Joy, onde nós falamos sobre mistérios do universo. Gente, eu tô tranquila, porque quando você entende a lógica das coisas, quando você entende que todo multiverso é pura matemática e geometria, você entende que não é preciso ter medo. É verdade que aqueles que estão mais despertos estão um pouco em vantagem porque entendem tudo isso e conseguem não ter medo. Mas quem ainda tá descobrindo, quem ainda tá começando a entender, quem ainda tá começando a acordar, eu tô aqui criando conteúdo pra vocês começarem a despertar e começarem a entender cada vez mais. Aliás, foi por isso mesmo que eu criei os pacotes de consultoria espiritual. Se vocês quiserem, tá aqui o link na descrição ou na minha bio. Por isso eu tô tranquilíssima, porque eu sei que tudo aquilo que tiver que acontecer é porque tem que acontecer. E aconteça o que acontecer, você nunca vai deixar de existir. O corpo pode até morrer, nós podemos até perder pessoas que nós amamos aqui no plano físico, mas elas nunca vão deixar de existir. E no momento em que houver uma bifurcação de realidades, em que todas as pessoas estão vivendo com consciência de quinta dimensão, nós vamos poder começar a implementar tecnologias muito mais avançadas. Até o ponto que vamos conseguir ter tecnologias em que a gente vai poder falar com entes queridos que já morreram, por exemplo. Por isso sim, viver na minha cabeça é mais ou menos como viver no ano 3000. E eu tô ainda mais tranquila, porque se tudo estiver matematicamente correto, aquilo que eu tenho vindo a desenvolver, então muito em breve todas as pessoas vão poder ver nos céus a prova daquilo que eu tô falando. Que seria basicamente o avistamento de um buraco negro. E no momento em que isso acontecer, haverá a bifurcação de realidades. As pessoas que estão com consciência despertas para a quinta dimensão, vão seguir o caminho, a direção, o alinhamento da quinta dimensão. As pessoas que não estão acordadas ainda, vão passar por aquilo que seria a destruição desse planeta. E essas pessoas que vão continuar aqui na realidade em perspectiva de terceira dimensão, vão acabar suas vidas, vão todas as pessoas acabar terminando as suas vidas, e vão continuar sua experiência em um outro planeta. Eternamente. Até chegar o momento deles finalmente acordarem, entenderem aquilo que tá acontecendo aqui, vai acontecer com eles novamente daqui a milhares de anos. Até que todas as pessoas entendam que absolutamente tudo é tecnologia. Que esse corpo é tecnologia, que tudo aquilo que você está vendo é uma ilusão. Mas assim, tudo começa por entender o básico. E o básico é o quê? O básico é entender que absolutamente tudo no multiverso é consciência. Que todos nós somos consciência, que todos nós estamos dentro de uma grande consciência. E que essa consciência se subdividiu em infinitas partes, infinitos pontos de vista, para poder ter infinitas experiências diferentes. E uma das coisas que essa consciência criou foi a perspectiva tridimensional, que é essa que nós estamos vivendo. E o que ela fez? Ela criou espaços tridimensionais, corpos tridimensionais, para que a consciência tenha a experiência do que é estar vivo. Só que esses corpos físicos, eles estão todos encaixados uns nos outros no campo quântico. O corpo físico, esse movimento que você está vendo, é pura ilusão. O seu corpo nunca se move no espaço e no tempo. A única coisa que está em movimento é o ponto de vista. A consciência. Consciência é essa que passa de corpo em corpo, de realidade paralela em realidade paralela, milhares de vezes por segundo. para que ela tenha a experiência do que é estar em movimento e do que é estar vivo. Ai, Joyce, e como é que você chegou nessa conclusão? Pessoal, estudem. A internet está aqui para isso mesmo. Nós temos mentes brilhantes nesse planeta, só que nenhum é capaz de entender que todas as coisas estão falando da mesma coisa. Você não vai entender o universo só estudando ciência, ou só estudando espiritualidade, ou só estudando biologia. Você precisa de estudar de tudo um pouco. Você precisa de entender de tudo um pouco. Ai, quando você estuda, você descobre que, na física quântica, eles chegaram à conclusão que não é possível calcular movimento e localização simultaneamente. Descobriram também que um átomo tem múltiplos estados até que um deles seja observado e crie aquilo que se chama de realidade. Aquilo que eles chamam de colapso da função de onda. Entenderam que o tempo é relativo. E mais à frente, quando vocês começarem a estudar melhor sobre isso, vocês vão entender que o tempo não só é relativo, como também simultâneo. Paralelo. Ai, você olha pra biologia e você descobre que, a todos os instantes, todos os seres, vivos ou não vivos, estão em constante mutação. Que, a todos os instantes, aquele corpo já não é o mesmo. Ai, você vai estudar um pouco de neurociência e você descobre que, basicamente, tudo aquilo que o cérebro faz é te dar a ideia daquilo que você está realmente vendo. Te dar a ideia daquilo que você está realmente acreditando. Para que o seu corpo possa reagir a isso. Ai, você entra na filosofia e você entende que existem um monte de questões que nós estamos sempre perguntando em looping, porque a gente nunca consegue chegar a uma resposta final. Mas você entra sempre naquela grande máxima, a consciência precisa de vir, obrigatoriamente, de algum lugar. Mesmo que esse lugar seja o próprio vazio. E ai, você entra na espiritualidade, você descobre um monte de ensinamentos que, basicamente, todos estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. A única coisa que eu fiz foi juntar toda essa informação numa só. A única coisa que eu fiz foi entender tudo aquilo que a gente já entendeu. Depois disso é só uma questão de cálculos. Por isso sim, gente, não tem como não estar descontraída. Aliás, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida. Não tem nada mais libertador do que descobrir quem você é e por que você existe. Não tem nada mais incrível neste mundo do que você se sentir feliz apenas porque você é. Independentemente daquilo que te vá acontecer. E eu desejo que todos vocês descubram isso também. Por isso, não se esqueçam de marcar as vossas consultorias espirituais e de buscar o meu livro Fragmentos do Infinito. O link está na descrição ou aquele que está na minha bio. Te espero por lá. Tchau. Tchau. Tchau.